Viu a glocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que o estralhar está com dinheiro, deu pra ver pelo cordão Elas gostassem de atração, dos menor que tá no plantão Que come forte, a bucetinha ainda dá uma condição Então toma colocadão, dos menor do plantão Então toma colocadão, dos menor do plantão Eu fode com a gloc na mão, eu fode com a gloc na mão Então toma colocadão, dos menor do plantão Então toma colocadão, dos menor do plantão Eu fode com a gloc na mão, eu fode com a gloc na mão Eu fode com a gloc na mão, eu fode com a gloc na mão Eu fode com a gloc na mão, eu fode com a gloc na mão Eu fode com a gloc na mão, eu fode com a gloc na mão Viu a glocada na cintura, novinha sentiu tesão Nego que os tralhas tá com dinheiro, deu pra ver pelo cordão Elas gostam, sentem a tração dos menores e da mocadão Comi forte a bucetinha, ainda dá uma condição Então toma colocadão, dos menores do platão 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 Eu só digo a glocada, eu só digo a glocada Eu só digo a glocada, eu só digo a glocada Joga baixinho, joga baixinho Elas não aguentam ver, eu, Elvis, Anjo Passa ela a ver nós, chave, colocada na cintura Cintura ignorante Passa eu, Elvis, Anjo Com meu parceiro bonita, elas não aguentam ver Sabe que nós dá uma condição Mas porém, ó, ó, ó Que comi forte a bucetinha, mas nós dá uma condição Então toma colocadão, dos menores do platão 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 Eu só digo a glocada, eu só digo a glocada Então, Valnei, o mais bravo de águas claras Alô, toda galera de águas claras Paripe, Periperi, Ilha de São João Papel e Capadócia Então toma colocadão, dos menores do platão Eu só digo a glocada, eu só digo a glocada Eu só digo a glocada, eu só digo a glocada Então toma colocadão, dos menores do platão Então toma colocadão, dos menores do platão Eu só digo a glocada, eu só digo a glocada Eu só digo a glocada, eu só digo a glocada Então toma colocadão, dos menores do platão Eu só digo a glocada, eu só digo a glocada Eu só digo a glocada, eu só digo a glocada Se liga que eu já fui